O Gabriel Henrique aqui, que também tá mandando muito superchat e agradeço bastante por isso, perguntou sobre Glória de Orange is the New Black. Lembra dessa aí? Lembro. Era do núcleo das latinas. Porque era uma série também de presídio feminino, cara, que usou acho que todo o elenco de dublagem feminino do Rio de Janeiro. Não tinha mais quem escalar. E a Glória era... Eu me lembro dela. Foi legal. Ela também era uma personagem, sim, secundária, mas que teve seus momentos na história, deu uma crescida. Foi legal fazer.